Giovana, tratamento pós-cirúrgico para regeneração dá pra ser feito? Meu pai operou recentemente para isso, é uma pergunta. Regeneração do quê? Veja, a gente tá falando de recuperação, não regeneração. Então, a gente pode fazer uma recuperação rápida no pós-cirúrgico? Pode, tá? É muito bom fazer qualquer tipo de tratamento pós-cirúrgico, por quê? Porque você vai retirar a impressão psíquica que foi deixada no lugar pelos médicos, pelo cirurgião, pelo anestesista, e você também vai tirar os traumas que a pessoa fica. Então, você retira a energia que está impedindo com que o órgão se recupere rápido, você também vai retirar o trauma da cirurgia, porque toda cirurgia, ela gera um trauma, e faz com que a pessoa tenha uma recuperação mais rápida, tá? Funciona, eu fiz em mim, tá? Tanto depois do Covid, eu também fiz em mim, para poder recuperar muito rápido, e hoje eu tô mais esbelto, e eu também fiz quando eu tirei a vesícula, tá? A vesícula eu fiz também, eu tirei, e recomendo que façam, é um processo muito simples e que funciona muito rápido, tá? A vesícula eu fiz também, eu fiz em mim, 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 eu fiz em